Hoje na nossa última noite de palestras, foi uma semana diferente para nós, essa semana jurídica agora foi uma semana seguindo as palestras da Cróton, mas como disse a vocês, vendo os títulos que foram propostos, entendi que seria algo muito proveitoso para o nosso curso. Temos um pouco de contato com essas palestras, diferente do que foi para os veteranos, que no semestre passado nós fizemos uma semana jurídica nossa. Professor Sérgio Salvador está trabalhando num grande nome para a nossa aula magna, por hora eu ainda não posso criar nenhum tipo de expectativa com vocês, mas é do alto escalão, então espero que tudo consiga se resolver e a gente consiga ter uma aula magna que nenhum dos nossos cursos daqui da região teve. Mas feitas essas considerações iniciais, sem mais delongas, como eu disse já ontem, essa semana a fala não é minha, não é dos professores, são dos nossos queridos alunos, veteranos. Hoje a Erika gentilmente aceitou o desafio novamente de estar aqui para falar um pouco sobre o tema. Fiz uma provocação de manhã com o César para ele te ajudar, Erika, mas ele não respondeu, então ele está até aqui conosco. Eu não sei se ele vai participar, mas provocado foi, né? E a Anne que também que disse que te ajudaria. De toda forma, tenho plena convicção da sua competência, capacidade e passo então a palavra para você, doutora Erika, é contigo. É, mas eu vou contar com a ajuda aí de quem assistiu, porque realmente é um volume de informação muito grande, assim. Não no sentido de você simplesmente ler a lei, mas de você entender toda a abrangência que essa lei pode ter. Primeiro, né, a gente não pode confundir LGBT com LGBT, que isso está aí na internet, nas redes, como uma sátira. Enfim, o que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela surgiu em 14 de agosto de 2018 e foi implantada em agosto de 2020. Como o nosso palestrante disse, ela foi implantada para ser assimilada culturalmente pelas empresas e pelas pessoas, pelas organizações. Mas as multas só vão começar a valer agora, em agosto de 2021. A LGPD aplicada à pessoa. Então, qual que é o principal objetivo da LGPD? A LGPD, ela tem como... Ela visa criar um cenário de segurança jurídica. Então, é uma padronização de normas e práticas para promover a proteção de dados de pessoas físicas, de forma igualitária, dentro e fora do país. Isso ele não falou. A LGPD, ela vale tanto no nosso país como no mundo todo. Então, não importa se eu sou brasileira, estou na Europa, se é um europeu que está aqui, ela trata os dados das pessoas de forma igualitária. Ela impõe uma maior proteção aos dados pessoais. Isso é importante. Ela não protege dados de empresas. Ela protege dados das pessoas físicas. Ela beneficia as pessoas? Beneficia. Porque você tem a liberdade de dizer se quer ou não que os seus dados sejam tratados. O que vai além da lei? O que vai além da lei? Porque seus dados, eles não estão só assim, quando você faz uma ficha de inscrição, quando você preenche um formulário. Seus dados, eles vão para as nuvens, né? Então, seus dados estão espalhados aí por qualquer lado. E o que acontece muito? Que as pessoas, as empresas, as organizações, elas utilizam esses dados, às vezes, para promoção publicitária. Ah, até é um campo muito amplo. Porque quando você... Eu estava, por exemplo, fazendo pesquisa de um tema. Aí caí no site do Migalhas. Entrei no site do Migalhas para ver uma matéria. Quando eu olhei, assim, observei, bem pequenininho, estava uma publicidade de uma marca que a minha filha gosta. E que eu pesquisei no Google, essa marca. Então, a marca estava lá, né? A propaganda da marca. Eu achei isso muito curioso, que eu nunca tinha observado. E eu comecei a observar de uns tempos para cá essa questão. Então, você é rastreado não só pelos seus dados. O que são os seus dados? Não é só o seu CPF, seu nome, seu RG. Mas também a sua geolocalização, o seu CEP, os seus gostos, o que você gosta, os seus interesses. Isso tudo está sendo rastreado. E a lei, ela abrange tudo. Até ele falou, eu anotei, eu achei muito interessante. Vamos ver se eu acho, porque eu anotei tanta coisa. Ah, eu não lembro onde que eu anotei. Porque eu fui anotando tanta coisa, tanta coisa. Mas, enfim. Tem uma coisa que ele não falou, que eu pesquisei, que eu achei muito interessante. Que a lei, ela não é usada, assim, para punir uma pessoa. Se a pessoa vai, publica o seu nome, uma foto sua, ela não entra nessa esfera. Essa esfera é de outra questão do direito. Ela só pega se você, se uma empresa usar os seus dados para alguma outra finalidade, que não seja a específica que ele está colhendo os dados. Então, quando você fornece seus dados, você tem que ter um aceite. Se você estiver fornecendo seus dados e não tiver o aceite ali, você aceita... Eu aceito fornecer os meus dados de acordo com a política de uso, a política de privacidade. Então, é muito importante. A gente não costuma ler essas questões de política de privacidade das empresas. Eu acho que agora a gente tem que tomar mais cuidado com essas questões. Passar a ler, passar a olhar. Você tem que ficar mais atento ao que você fornece dentro dessas nuvens, dessa nuvem, desse universo da internet. Tem alguém que levantou a mão aí? Ô, Érico, é o César. Boa noite, tudo bem? Oi, César. Tudo bom? Tudo bom. Só complementando aí, a política de consentimento que você comentou aí, né? Que é uma das obrigatoriedades da LGPD, que o consumidor, o titular dos dados, tem que consentir com o uso daqueles dados antes de ser colhido, de ser tratado o dado, né? É interessante o caso que você falou aí das redes sociais do Google e, de maneira geral, da maior parte dos aplicativos que a gente usa, Facebook, Instagram, próprio WhatsApp. Quando você se cadastra pela primeira vez, quando você cria a conta, quando você entra, tem o cliquezinho, o checkbox que você tem que dar, e ali está a política, você tem que clicar para você ler. Normalmente, eles exigem que você leia tudo, que você arraste o mouse do lado até o final, para depois você conseguir clicar. A maior parte das pessoas não lê, passa direto o negócio até o final. E lá, em todos os aplicativos da Google, é bem claro. Você autoriza qualquer tipo de uso, acesso, qualquer dado que você publique, qualquer imagem que você coloque, qualquer tipo uma selfie que você coloca, uma imagem, uma foto que você sobe na nuvem, você autoriza a eles utilizarem todas essas informações para análise de perfil de uso, para envio de propaganda. Então, quando você está no perfil, você está navegando, está vindo as propagandas dos produtos que você já comprou, que você está pesquisando, isso faz parte da política. Você concordou com isso lá atrás, só que ninguém percebe quando cria a conta, entendeu? É que não é que, às vezes, nem que não percebe. A gente não tem o hábito de ler mesmo essas políticas de privacidade. E nesse caso das contas, é interessante que é o seguinte, a lei diz que se você não consentir, ele não pode colher seus dados. E você também pode tirar o consentimento a hora que você quiser. Você pode pedir para pagar seus dados, você pode pedir para tirar seus dados e essa empresa levar para outros. Você pode tirar o consentimento e eles não, a partir daqui, eles não podem mais usar seus dados. Só que no caso de contas de rede social, se você não consentir, você não cria a conta. Eles têm esse direito, eles estão dando a conta de maneira livre para você, não estão te cobrando nada, entendeu? Então, ou você consente e aí você permite que use os seus dados da maneira que eles quiserem, ou você não consente e não acessa a rede social, entendeu? Então, não tem muita opção. Você falou uma coisa muito importante aí, que você não paga nada para usar uma rede social, para usar um Google, mas eu pergunto, até gostaria que alguém respondesse, qual que é a moeda? Qual que é o pagamento? É justamente essa publicidade, porque à medida que você está na rede social, está interagindo, está dando like, está vendo os produtos, aí quanto mais curtidas tem, a publicização, eles colocam os produtos, é a nova forma de fazer marketing, é o marketing digital, né? Então, mas não é essa moeda, não é essa moeda, sabe qual que é a moeda? Oi? Boa noite, é o Gustavo, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bom? Boa noite. Eu arrisco dizer que essa moeda é a informação, né? Vale milhões. É, é mais ou menos isso. A moeda somos nós. Nós somos o pagamento. Isso é uma visão cruel da tecnologia, entendeu? Nós, os nossos gostos, tudo que possa te identificar é moeda para esse universo de internet. Não é só a rede social, não é só preenchimento num site que você vai acessar uma marca que você gosta. Todo aplicativo que você usa tem essa política e ele coleta dados de alguma forma. Ou todo site que você entra, através dos CUCs, coleta dados do seu acesso. É, é o que ele chamou de vigilância líquida. Então, é tudo que nós fazemos de certa forma está sendo vigiado. E aí a gente cai na questão dos algoritmos, da inteligência artificial. Porque ela... Vamos pensar assim, ela tem os meus dados, ela tem os dados do César, os dados do Gustavo, com base, os dados do professor, com base nesses dados, ela começa a se alimentar de novos dados, que não são nossos, que são de outros, que são... E dados assim, ela começa a nos cercar Então, é um... É algo até, assim, bem polêmico. Aí eu me aprofundei e fui estudar que o STF, Superior Tribunal Federal, o ST... Eu não sei se é o STF ou é o STJ. Acho que é o ST... Acho que é o STF. Que desde 2008, ele utiliza um sistema chamado Victor. Conhece, professor? Conhece. Sim, já li um pouco sobre ele. Então, e que esse sistema, ele lê todos os recursos extraordinários, identifica quais são aqueles vinculados que atendem determinados temas de repercussão geral, num âmbito de 27 temas. Se ele falar que o seu recurso não atende, está fora. Exatamente. Mesmo atendendo. Porque o que acontece? Ele ainda é um sistema limitado, só que já existe ideia de ampliar esse sistema. Quer dizer, esse sistema, ele vai se alimentando, alimentando, alimentando. É uma coisa assim, meio sem fim, sem limite. Não tem limite. né? E até, até, depois eu vou passar, eu peguei um livro até para pesquisar isso, mas eu não consegui ler todo, eu li alguns trechos. E esses algoritmos, eles vão se alimentando de, com, eles têm um objetivo inicial, só que eles, automaticamente, já criam outro objetivo. e eles começam a buscar informações e dados para esses outros objetivos. Então, é muito assim, o que que eu vejo na LGPD? Ela é a ponta do iceberg. Ela, é o que ele falou, é o primeiro passo. Nós ainda temos muito que aprofundar nessa temática, porque se pensarmos bem e formos refletir e estudar sobre isso, nós estamos, nós somos presas fáceis, vamos dizer assim. Aí, na Europa, já existe um guia prático, um guia de ética por uma inteligência artificial confiável, que é uma coisa que no Brasil nem se sonha ainda em fazer, né? Nós ainda, ainda estamos patinando na, na, na lei geral de proteção de dados. Uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante é que, assim, a lei, ela é uma janela de oportunidades para as empresas que, que têm boas práticas na, na coleta desses dados. Então, ela cria muitas oportunidades para quem não quer ser invasivo, para que, para aquela empresa que não quer ser invasiva, aquela empresa que tem uma postura ética. Na questão, ele não, não falou muito, né, professor, da questão é, de casos e de, do direito em si, né? Até pela questão da vacância, né, desse período aí de adaptação, por isso que a gente ainda não fala muito sobre, é, a parte mais executiva da lei, porque nós veremos os casos agora de aplicação a partir de agosto, como você disse, né? A partir de agosto de 21 que nós teremos uma incidência maior, né? Então, acredito que essa seja a razão. Mas, é, como você mesmo está destacando na sua fala aí, ainda vai depender de muito aprofundamento e, o que me deixa mais preocupado, é, nós conseguimos perceber nas nossas palestras aqui de carreira de sucesso, que muitas vezes os nossos próprios magistrados não estão preparados para enfrentar essas situações, eles não recebem um treinamento, então, é, quando chega, né, e bate a porta de judiciário, aí que parte para um estudo dessa temática e, eventualmente, passam a surgir as primeiras decisões sobre os casos. O que nem sempre pode levar a esse conceito, e aí, algo que eu já discuti com vocês em outros momentos, de justiça. Nós teremos direito, mas aí, a conseguir estabelecer justiça são outros 500, né? Depende aí muito de como vai ter a interpretação e a aplicabilidade dessa legislação. Então, nessa questão mesmo, né, do uso dessa tecnologia no sistema judiciário, isso, para nós, como estudantes, é algo que nós temos que ficar muito, mas muito atentos, porque o que nós estamos aprendendo, né, vamos aprender a fazer uma petição inicial de repente, isso aí já tem que estar dentro dos critérios desse sistema, porque senão não passa, né? Nem chega, nem chega a entrar no sistema. Então, é muito, eu acho que vai, assim, é, fala assim, a tecnologia veio para melhorar o nosso dia a dia, veio para dinamizar, veio para facilitar as operações para os seres humanos, mas ela vai exigir uma capacitação muito maior, muito maior. É uma coisa, assim, que eu fiquei até assustada, eu estou meio assustada. É, para você ter noção, Érica, isso que você está falando, é necessário que a gente, se a gente tiver uma tese em mãos, que é uma tese mais complexa e que entendemos já que desde o seu início ela será necessária apreciação em esfera constitucional, né? Ou seja, vai chegar até o Supremo, o que a gente utiliza de instituto no direito é o chamado pré-questionamento. Então, a gente precisa ter esse elemento de pré-questionamento já na petição inicial, na contestação, enfim, no momento processual em que nós estivermos falando. e muitas vezes nós não nos deparamos com esse pré-questionamento nas petições porque não se pensa tão a longo prazo. O advogado normalmente, o advogado colocado de forma geral, ele vai analisar no máximo até a segunda instância e vai parar aí. E é muito importante essa sua fala, Érica, porque nós precisamos nos preparar, aprender aqui na academia, como que nós vamos utilizar desses recursos, como que nós vamos nos adaptar a essa nova realidade para que esteja adequado a passar pelo Victor. É isso que nós vamos ter hoje. professor, o Victor, ele sabe interpretar recursos, ele separa por temas e destaca as peças principais. Ele faz isso tudo em cinco segundos, o que um funcionário levaria mais de trinta minutos para fazer. Então, agiliza, agiliza, mas aí vem qual a confiabilidade dessa análise, já que ela é embasada em algoritmos, né? Quem está por trás, né? E comprovação de erros de inteligência artificial, inclusive na medicina, o uso da inteligência artificial. Olha, gente, você fala assim, inteligência artificial, ah, não sei nem o que é isso. Você sabe, sim, sabe o freio ABS do seu carro? Ele é baseado em inteligência artificial e em algoritmos. Então, é uma coisa que já está no nosso mundo, só que está alcançando, vamos dizer assim, um nível, né, de inteligência cada vez maior e isso vai ser crescente, 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 não vai ter parada para isso. Sim, o que nós precisamos entender dessa sua fala, Érica, é quem vai ser o Gepeto, né? Quem vai ser o responsável aí por trás do Pinóquio para poder manusear e efetivamente dar as diretrizes, né, dessa orientação que o Victor recebe? Quem orienta o Victor? Então, só que é aí que está o grande perigo, vamos dizer assim, né, porque ele vai chegar num nível que ele não vai precisar mais de alguém que o alimente, ele vai se autoalimentar. Até, eu estava lendo um artigo, eu vou passar alguns materiais para o pessoal depois, no grupo do Zap, para o pessoal ler e entender um pouco mais, é algo novo, até eu estou bem assustada, porque eu tinha conhecimento, mas eu não tinha aprofundamento, estou começando a me aprofundar na temática e isso tem me deixado um pouco amedrontada, mas a questão é que eu até me perdi, perdão. Você estava falando de aprofundamento na temática? Eu estava falando do exemplo, do texto que eu li. Então, o que é, por exemplo, a inteligência artificial ela não é uma coisa única, ela se divide, ela se divide em cinco pontos principais, depois eu vou passar para o pessoal, se eu conseguir falar que eu falo, mas enfim, tem a internet das coisas, não tem? Internet das coisas é essa nuvem, essa nuvem é como se fosse o corpo da inteligência artificial. Então, o que o corpo faz? O corpo vê, o corpo sente, o corpo escuta, o corpo reage, então, essa nuvem que é a internet das coisas, ela está recebendo estímulos e ela está alimentando a inteligência artificial. Então, vai muito além do que que a gente pensa. É algo assim que é... Nossa, eu ainda estou assustada. Eu vou até, vou indicar um livro que eu estava conversando com o meu namorado, ele falou, lê esse livro. Eu comecei a ler, mas não terminei, nem consegui começar direito. Deixa eu ver se vai dar para ver. Afasta só um pouquinho. Inteligência artificial e direito processual. E direito processual. Jerry Nunes. É do Jerry Nunes. Gente, isso aqui fala de toda a parte do uso da inteligência artificial no judiciário. Como é que ele impacta? Quer ver? Vou pegar uma partezinha aqui do sumário. A virada tecnológica no direito processual. Seria possível adaptar o procedimento pela tecnologia? O modelo transdisciplinar de solução de conflitos. direita e tecnologia no processo de recuperação judicial no leading case. Enfim, processo virtual, transparência e accountability. Fiquei apaixonada, porque eu adoro essa temática de tecnologia, de ampliação do conhecimento. eu fiquei apaixonada, mas, ao mesmo tempo, fiquei bem preocupada com a questão do para onde vai o mundo com tanta tecnologia, com tanta força, com tanto dado. e a LGPD é a ponta do iceberg porque ela vem para iniciar essa limitação do trânsito de tantos dados. Ela veio para regularizar, para regulamentar essa questão dos dados. Eles não podem ficar tão livres assim e serem usados da forma como as pessoas querem. aí também, gente, eu vou indicar para vocês um documentário rapidinho, é rápido não, ele deve ter uma hora e meia das horas. O dilema das redes. Tem na Netflix, são vários funcionários de Google, YouTube, Facebook que saíram das empresas porque eles porque eles não estavam de acordo com o tratamento que as empresas dão para os dados. Enfim, nessa questão toda, os dados são utilizados para quê? Dinheiro, né, gente? Recurso financeiro. Então, nós somos a moeda e somos uma moeda que vai gerando só o enriquecimento dessas, das grandes detentoras desses dados, né? Não é só, eles não ganham dinheiro com a venda só dos dados, eles ganham dinheiro te manipulando, te fazendo, é, dar um clique a mais, um clique a mais, um clique a mais, e, é um pouco da teoria da fake news, né? A fake news, ela tem essa questão também de ser rentável pelos cliques, não só ela. Érica, a Anny está levantando a mão aqui, vamos ver o que ela tem de participação. Pois não, Anny? Boa noite, professor, boa noite, Érica. Boa noite. Boa noite. ele falou uma coisa muito importante que eu achei, que, na verdade, ele falou que a gente tem uma tecnologia incrível, mas que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem tudo na mão, mas a gente tem que ter o máximo de cuidado. Ele falou que toda vez que a gente fosse acessar um site, seria muito bom olhar um cadeadinho que tem do lado, né? Que é a criptografia, para não, para os dados não ser vazados, que é para tomar bastante cuidado com isso. E também a parte do Pix, que foi no finalzinho da palestra dele, que ele falou que, da clonagem, inclusive, até mandei no grupo esses dias, que meu WhatsApp tinha sido clonado, estavam pedindo dinheiro em meu nome. Então, que é sempre muito importante sempre estar trocando a senha também, para não acontecer, para ter o máximo de cuidado possível, para não estar clonando eles, nem passando os dados pessoais nossos, né? O Anny fala do detox. Ah, do detox, deixa eu ver se eu lembro, porque eu perdi um pedacinho. É, foi nessa parte, né? Que teve uma pergunta, como que as pessoas que a gente tem que fazer como se fosse quando a gente quer emagrecer, mudar o hábito de vida, que tem que fazer o detox, tipo assim, e trocar a senha, mais ou menos isso que eu acabei de falar mesmo, mas ele falou como se fosse um detox para emagrecer, mudar o hábito de alimentação, então a gente tem que mudar o hábito de trocar a senha, de estar sempre se protegendo, foi isso que ele falou, lembrei. É, e ele falou também que é para a gente ter um hábito que a maioria não tem, né? Que é de tirar, de fazer uma limpeza. Foi também. Esse que é o detox, né? É, o celular. Uma limpeza nos aplicativos, no celular, nos aplicativos, nas coisas que você baixa, limpar histórico, de pesquisa, de Google, que fica o histórico todo lá, né? Ele falou também de aplicativos que a gente não utiliza mais, que estão no celular apenas sugando dados, né? Aqueles aplicativos que a gente baixa, esquece que está no celular e ele continua ali alimentando a plataforma dele e coletando os nossos dados, né? Pode abaixar em 2002, mas lá em 2021 eles continuam puxando os dados. Isso, exatamente. É, esse aí até ele falou uma coisa legal desse um de 2018, 2008, 1900, sei o que, que ele usou o exemplo, né? A empresa colhe seus dados. Aí, em 2020, ela ainda tem os seus dados. Então, que a gente também tem que fazer o direito de pedir, exercer o direito de pedir. Falar, eu não quero, não quero receber, eu quero que você belete os meus dados. mas é meio complicado isso, pelo meu, pelo meu, verde, pelo meu, minha visão, né? Porque, você já viu, todo dia eles ligam no celular seu, eu não sei como que eles conseguem. Olha, você pode morrer de falar assim, olha, eu não quero cartão, eu não quero, ponto, eu não quero isso. Eles ligam pra você todos os dias. O telefone da gente acho que toca mais com pessoas te oferecendo as coisas, alguém querendo falar com você de verdade. É, então, mas agora, a partir de agosto, vai começar a ter multa. Ah, o pessoal vai ficar com mais medo, telemarketing, tudo mais. Aí, professora, eu vou fazer uma provocação da Crotl. Eu aguento abrir o AVA e tá aquele negócio lá, responda o nosso questionário. E se eu não quero responder? Não, vão ter que melhorar as ferramentas, com certeza. Mas, o Ane, o Ane e Erika, só nesse exemplo aí, as empresas já estão se adequando, tá? Por exemplo, você deu esse exemplo aí do, a Ane deu o exemplo do pessoal ligando, esses dias atrás tinha uma operadora ou um banco, eu não lembro, tava me ligando direto. E aí, eu não posso falar, tô trabalhando e tal. Aí, tem uma hora que eu atendi, eu falei, olha, você tem meus dados aí, de acordo com a LGPD, eu tô exercendo meu direito de esquecimento. Você remove meus dados, não entre em contato mais, porque na próxima contato eu vou fazer uma reclamação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pronto, nunca mais me ligar. Nunca mais me ligar. Porque aí, fica antigo pra todo mundo. Você abre uma reclamação na operadora, ela não te atende, você entra no site da Anatel, cadastra uma reclamação lá, eles fazem uma investigação e dão ferro para a operadora. Aí, eles resolvem o seu problema. Já fiz isso com a Oi, mais de uma vez, problemas aí que não se resolviam, eu abri reclamação e em uma semana resolveu o que estava em meses enrolado. Quando você envolve a autoridade regulamentadora, aí eles, entendeu? Então, foi uma vez que eu falei, só acabou. Não fizeram mais contato comigo, não ligaram mais. Pessoal, fica a dica aí, óbvio. Todo mundo, vamos lá. Outra coisa que ele falou também, né, que a lei, ela é importante para a criação de uma cultura de segurança de dados, para a proteção de dados. E uma coisa que foi colocada, eu acho que o que falta para nós é a criação de uma lei de privacidade digital. Entendeu? Eu acho que tudo que eu falei aqui, eu quero chegar nesse ponto, nessa questão que... Mas, Érica, não faz muito sentido isso, porque a LGPD ela é para dados digitais, dados manuais, qualquer tipo de dado pessoal. Então, já tem disso. César, ela é para dados pessoais. Pessoais? Então, mas ela é superficial, porque... Ah, não é não, Érica, se você ver no aprofundamento dela, não é superficial, ela é bem completa, eu vou até dar, você me dá licença, eu não consegui dar esse testemunho na terça-feira, porque a gente estava mais focado no stalker, na terça-feira a palestra era sobre a responsabilidade das empresas, e hoje foi sobre o ponto de vista do titular de dados. Mas eu estou trabalhando desde o começo do ano na nova área que eu mudei de compliance, e entre os... A minha responsabilidade é a LGPD da Librais, é a proteção de dados, né? Estou como DPO da Librais. Então, tenho feito alguns cursos, mas assim, eu peguei um trabalho que começou a ser feito com uma consultoria externa, já faz mais de um ano que a Librais fez esse trabalho, nós tivemos que envolver todos os departamentos da empresa, todos os sistemas, mapear todos os processos, identificar quais processos têm dados pessoais, identificar quais precisam de consentimento, e aí a gente recebeu um treinamento, todos os gestores da empresa receberam um treinamento dessa consultoria externa. A LGPD, gente, ela é muito completa, ela é baseada na lei europeia, que é a GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, então é meio um copia e cola, mas tem aperfeiçoamentos, entendeu? Então, assim, é uma legislação moderna, uma legislação completa, ela, nos seus 63 artigos, ela prevê tudo, então, assim, a proteção é total, se você ler, extrair ali os seus direitos, você dá um baile nas empresas, viu? As empresas estão dando, estão mandando um baile para ser adequado, eu estou dizendo porque a gente está com um plano de ação lá na Libraz, espera aí, deixa eu só completar, lá na Libraz a gente está com um plano de ação, para implementar, tivemos que revisar todos os contratos da empresa, revisar os contratos de trabalho dos empregados, revisar os controles, é um trabalho monstruoso que está em andamento, para a gente ficar assim, para uma empresa adequar 100%, é muito difícil, e a gente tem que se adequar, porque, por exemplo, você pega o caso da Libraz, que é uma filial da multinacional, a gente tem que atender a LGPD, porque nós estamos no Brasil, e a GDPR, porque a gente controla dados de cidadãos europeus e a gente também tem dados armazenados em servidores na Europa, então a gente tem que atender duas legislações, entendeu? E é muito pesado, muito pesado, então as empresas que não se adequarem têm multas muito pesadas, então, assim, o titular de dados, ou o consumidor está com a faca e o queijo, igual quando entrou o Código do Consumidor, essa lei agora, ela pode mudar muita relação entre as empresas e os titulares, inclusive na internet, né, só que a gente tem que conhecer nossos direitos e saber aplicar, eu acho ela uma legislação muito moderna e muito completa, e assim, não tem muito como não pegar, se eles aplicarem as multas, vai pegar, porque as empresas estão todas correndo atrás, entendeu? É, até ele falou sobre as multas, já que eu vou falar nisso, mas talvez eu não tenha me expressado bem, o que eu disse que ela é a ponta do iceberg, que ela não aprofunda, porque ela, assim, a sua empresa aplica, a outra empresa aplica, a outra aplica, mas e nas nuvens? Seu dado está lá de alguma forma. A LGBT, ela se aplica a todo dado que está sendo manipulado em usuários titulares brasileiros ou que estejam no Brasil, não importa onde o dado está, você pode estar com o seu dado na nuvem da Google ou da Microsoft nos Estados Unidos, se você está transacionando, comercializando e atendendo o consumidor brasileiro ou fazendo transação no Brasil, você tem que aplicar, não importa se o dado está fora do Brasil, entendeu? Não, eu entendi, mas ela, o que eu quis dizer para você é que, assim, independente, meus dados estão nas nuvens, independente de qualquer coisa. Se eu falar para a Google, Google, os dados é não só o meu nome, o meu CPF, meu RG, mas quando eu me referi àquela questão, de que os meus gostos, o que eu pesquiso, isso está lá de alguma forma e isso é usado. Mas tudo isso pode ser considerado dado pessoal e, assim, você tem que entender as responsabilidades na... Tá, mas você tem que entender as responsabilidades na LGPD. Tem dois elementos, tem o controlador de dados e tem o subcontratante ou o operador do dado. A Google é um operador de dados, ela trabalha para alguém, ela nunca te atende direto, tá? O servidor da Google trabalha, por exemplo, para as lojas americanas. Você vai na loja americana e compra alguma coisa lá. Ela é o controlador dos dados, né? É no site dela que você vai dar o consentimento, é lá que você vai colocar seus dados, seu nome, seu cartão de crédito, etc e tal. Quem é responsável pelos seus dados, quem vai pagar as multas, é o controlador. É, no caso, as lojas americanas. E ela tem que ter um contrato com o operador, que é a Google, no qual a Google é obrigada a informar a violação de dados, ela é corresponsável, ela pode ser, depois receber um processo de repasse do que a americana tiver que pagar para você, etc. Eu esqueci o nome juridicamente que usa isso quando a pessoa é corresponsável, então, subsidiária. Mas, assim, você vai acionar, você vai reclamar, você vai exigir seu direito com o controlador dos dados, que é a empresa que você está comercializando. Não importa onde o seu dado está, se ele está na Rússia, se ele está nos Estados Unidos, entendeu? Eu sei, eu até citei isso, César, mas o que eu estou me referindo não é a questão da proteção de dados, mas de privacidade digital. E essa privacidade digital, ela vai muito além dos meus dados. Então, se fosse assim, por que eu acessando migalhas me vem a propaganda de um site que é de roupa teen, que é minha filha, que eu pesquisei para minha filha, entendeu? É isso que eu estou falando. Tem a lei que tem a proteção dos dados e tem a privacidade digital. Não era para ligar e estar me oferecendo. Não, Érica, é a mesma coisa. César, deixa eu só concluir. Não é a mesma coisa. Eu não forneci meus dados. Eu só abri o site. Imediatamente, esse site estava em outro site como propaganda para mim. essa é a privacidade. Eu não quero ficar vendo um site de roupa dentro do site de migalhas. Essa é a diferença. Não é só os dados. Deixa eu explicar esse ponto para você. Quando você entrou no primeiro site, assinou o consentimento na privacidade de dados, ele já está explicando que ele vai usar o seu perfil de consumo para uso. Aí, o que acontece? e tem muito caso de venda de dados entre empresas. Ou essa empresa passa os seus dados para outra e aí a outra empresa utiliza seus dados, entendeu? Mas ela está violando também. É uma forma de violação. Porque você deu o consentimento para a primeira empresa. Isso não é dado. Isso é privacidade. É essa a diferença que eu estou querendo te colocar. É só privacidade a lei, entendeu? É a segunda empresa que não está respeitando a lei. É isso que eu estou tentando explicar. Eu já entendi, Sérgio. Só que existe uma diferença. Eu não dei meus dados nesse site. Se eu falasse, aceitei os cookies dele. Ok, aceitei os seus cookies. Eu não forneci nenhum dado meu. Eu não preenchi nenhuma ficha, nada. Ele usou meu cookie para passar para outro. Os meus dados de geolocalização. Pode até ser. Mas ele está invadindo a minha privacidade digital. Então, eu estou falando diferente. eu não estou falando de proteção de dados. Estou falando de privacidade digital. Lei de privacidade digital. Por isso que eu acho que a LGTB, claro, ela é muito completa e ela vem cumprir, sim, a sua função. Só que tem coisas ainda a serem resguardadas que não estão sendo. Pessoal, vou agir como mediador aqui. Entendendo aqui... Só para fechar. Régis, só para chamar assim, no consentimento, se a empresa coloca que ela vai utilizar os seus dados e perfil de uso para melhorar a sua experiência de uso, inclusive repassando para outros fornecedores, você aceitou com isso quando você entrou. Então, você não pode reclamar, entendeu? É o que as contas da Google fazem. Por isso que os dados são compartilhados entre os fornecedores. Vamos lá. Como eu disse, tentar fazer uma mediação aqui, que eu acho que são pontos de vista complementares, né? A Erika buscando uma proteção em relação à privacidade e o César explicando a aplicabilidade do que nós temos hoje em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Entendo, Erika e César, que os dois, eles devem... Ela traga todos os requisitos necessários e os procedimentos para que se possa ter uma proteção. Concordo com a Erika e acredito que as empresas também, elas deverão se adaptar em relação a essa questão da privacidade digital. Muito embora, né, estejamos falando aqui, nesse primeiro momento, de conceitos que eles são paralelos. Eu não vou falar distintos, mas eles são paralelos. Porque, a partir do momento que nós temos a proteção dos dados, obviamente, como o César mencionou ali no exemplo dele, direito ao esquecimento, nós devemos entender que muitas dessas ferramentas das quais nós muitas vezes não percebemos ou não temos a atenção de ler devidamente, faz com que nós tenhamos, então, essa nossa privacidade, né, ela acaba sendo deixada de lado. mas, com a aplicabilidade e eu acho com as sanções, né, que a Erika vai falar um pouco aí, eu acredito que isso tende a mudar até essa própria forma como hoje a maioria dos sites que a gente entra já vem, né, uma caixa dizendo que eles utilizam de cookies, né, então, eu acredito que isso venha a ser aí algumas ferramentas que serão utilizadas, não é isso, Erika? Talvez isso, na lei de privacidade, você não ser obrigado a aceitar cookies, porque se você não aceita os cookies, você não navega no site. Sim, a caixa não te permite, né? Exatamente, então, é referente a isso que eu estou falando, que acho que ainda falta, ainda não existe, talvez na Europa eles tenham começado com aquela questão que eu comentei com vocês, que é tanta coisa que eu não sei que até que é o guia ético, né, por uma inteligência artificial confiável, que no Brasil a gente ainda nem discute sobre isso, então, é um complemento, não é, viu, César, não é que eu estou, a lei, eu acho que ela veio muito bem num momento muito interessante do desenvolvimento dessas tecnologias, mas que ainda existe um, 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 uma parte, ainda existe um cenário que ainda não está sendo discutido, ou se está sendo discutido, está muito ainda embrionário, ainda não está amadurecido, mas o, até tem uma coisa interessante que ele falou, ele deu um exemplo, perguntaram na palestra sobre spam, né, como é que faz com spam, com meio marketing, e aí ele comentou que essa lei, a lei, ela é neutra em termos de tecnologias, se vai ser por e-mail, se vai ser, qual o meio que vai ser, meio tecnológico que vai ser utilizado, ela é neutra, porque se especificasse, ah, por spam, por meio marketing, por WhatsApp, ela logo, logo perderia eficácia dela, isso eu achei muito interessante, então ela é uma lei que ela não é embasada em quais tecnologias nós usamos, ela é, como o César falou, ela é embasada nos seus dados on ou offline, porque fora do digital, esses dados também têm que ser protegidos. Perfeito, Érica, a Elaine, ela levantou a mão, vamos ver a participação dela aqui, pode falar, Elaine. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Érica, eu entendi tudinho que você falou e eu concordo plenamente com tudo que você disse e eu até tenho um ponto para colocar que eu acho assim, é perigosíssimo mesmo, porque você não precisa nem entrar num site, colocar seus dados, aceitar os cookies, você numa conversa com uma amiga, isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu mandar áudio para uma amiga, ah, estou precisando de tal coisa, de repente aparece lá no Facebook, propaganda daquela tal coisa, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os jeitos que eu penso e nem nunca ia imaginar. então assim, isso na verdade chega num patamar muito mais alto do que a gente nem imagina, por exemplo, questões, aconteceu muito comigo, né, quando meu pai faleceu, é, tinha dados do meu pai, assim, tudo, tudo que você possa imaginar, um controle geral de todo mundo, eu vejo isso como um controle geral de todos, então realmente essa, essa política, né, se eu posso falar assim, é um, é muito sério, é muito perigoso e realmente a gente tem que tomar cuidado, mas infelizmente a gente está assim na mão, nas mãos, né, de um maior que a gente, sempre. É, até ele comentou isso, ele falou assim, olha, se você, eu acho que foi, isso que ele comentou, se você não quer, é, tá, é, receber mais nada, saia das redes sociais, saia o WhatsApp, e aí você vai virar uma pessoa totalmente alienada de tecnologias, né. Porque, na verdade, essas clonagens hoje em dia, está assim, facinho, né, segunda-feira eu estava no supermercado, meu marido me mandou uma mensagem, falou assim, escuta aqui, você comprou, você gastou 500 reais em livros e revistas, de não sei na onde, eu falei, mas eu estou no supermercado, como que eu vou comprar livro e revista, né, e foi, acabou de chegar aqui para mim, então, quer dizer, pegaram os meus dados e fizeram uma compra, porque, para você fazer uma compra, você precisa de um CPF, então, é, realmente está perigoso, a gente tem que tomar cuidado, não são todos os sites que são confiáveis, eu sou uma pessoa, assim, super medrosa, nesse sentido, tudo que eu vejo que está lá, assim, ah, política de cookies, eu já caio fora, eu já vou procurar outros meios, eu já caio fora, porque eu sou medrosa, meu marido fala, não, não tem nada a ver isso aí, relaxa, fala, não, você acha isso que você tem domínio na tecnologia, eu não sei nem ligar direito ao computador, mas, eu concordo exatamente com o que você disse, eu entendi exatamente, exatamente o que você disse, vou procurar esse livro aí, para dar uma lida, eu, apesar de eu não ter domínio sobre a tecnologia, é algo que também me, assim, instiga bastante, então, adorei, obrigada, viu, Imagina, eu passei uns links no WhatsApp do grupo nosso, que um até fala assim, cinco tecnologias de inteligência artificial, depois vocês leem, para entender um pouquinho, aqui é bem superficial, é um site que eu achei a explicação bem básica, mas eu acho que ele é de desenvolvimento de soluções e inteligência artificial, eu não me aprofundei nesse site, é mais pelas explicações que ele dá, eu achei bem interessante, tá, e tem uma matéria, um, até breve, é de 19 páginas, algoritmos, inteligência artificial e o direito, Paulo Sa Elias, é um artigo, eu achei muito interessante, ele explica também, o que que é inteligência artificial, o que que é, quais são esses cinco aspectos da, da IA, ele, ele fala sobre os algoritmos, e ele fala da questão do direito de uma forma bem clara, dá para a gente entender muito bem, eu gostei muito, e passei o link do observatório, que foi, é, indicado pelo palestrante, pelo Bruno, é um observatório que fala sobre LGPD, ah, e acho que é interessante também a gente aprofundar, estudar mais essa lei, é, volto a repetir, ela é a ponta do iceberg, eu acho que tem muito mais coisa ainda para ser desenvolvida nessa questão da legalidade, da privacidade, tanto a, principalmente a digital, né, e adorei a sua participação, Elayne, nesse exemplo que você deu, porque várias pessoas já comentaram comigo, ah, eu falei com meu amigo no WhatsApp sobre um produto, quando vê, veio um monte de propaganda desse produto para mim. Pô, Érica, acho que o Christian quer falar. Vamos lá, pode falar, Christian. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite, joia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E, né, tenho visto aí o esforço, né, porque é um assunto muito complexo. Mas, falando um pouquinho de inteligência artificial, eu trabalho no ramo de empréstimo. Então, eu sou especialista no assunto, porque faz 20 anos e eu uso, para falar com inteligência artificial. Ela faz, tipo assim, em vez de buscar o dado direto no INSS, que é possível hoje, porque você pode comprar a lista e tal, só que é de uma forma meio ilegal, né? E não, totalmente ilegal. E cada pessoa que mexe com o empréstimo, ele é tipo um corretor. Você tem uma numeração, você tem que passar por uma prova e a prova também não é tão simples assim. Muitas pessoas que trabalham, às vezes trabalham clandestino porque não tem essa certificação. e hoje, nessa plataforma, por exemplo, que eu uso, ela é legal. Por que que ela é legal? Ela faz, tipo, uma análise de trás para frente, não de frente para trás. Ela não vai buscar o dado no INSS, ela vai buscar o dado daquele CPF em todos os bancos que oferece aquele produto. Então, já me aparece ali limpinho e, na verdade, a plataforma, como ela é, ela tem, inteligência digital, hoje eu poderia simplesmente só entrar em contato com a pessoa. Eu falo, está interessado em fazer um empréstimo? Você pode pegar isso, isso e isso. Aí ela falou, tá, estou interessado. Dali para frente, a plataforma pode fazer tudo sozinho. É fazer a assinatura digital, porque hoje não precisa ter mais o contato físico, é 100% digital. Então, mas eu não estou podendo, eu não estou podendo ficar abriu o áudio. Alguém está com o áudio aberto. Você que estava perguntando, sobre esse negócio de relação de dados, e quem é profissional no ramo, respeita. Você nunca vai ver uma pessoa ligar se de repente estiver naquela lista, porque se tiver, dá um problema danado. Mas para entender um pouco do que a Erika está tentando passar, eu acho que eu não ia pelo caminho de ler o livro e ler, não. Assiste o negócio da Netflix para abrir a cabeça da turma. Segunda-feira, quando nós comentamos, foi aquilo ali que me abriu muito a cabeça. Porque hoje a inteligência artificial está no Facebook, você pode programar ele e falar eu quero postagem em dias pares sobre esse assunto e nessa idade, nessa região. E sempre os robôs, você manda o robô para ele ficar disparando e depois vai analisando. Aí você vai vendo o fone de vendas, é toda uma estratégia. Eu sei que aqueles livros, livros, de arte, hoje, eles são hoje tipo o que falta é o marketing digital. Só que o marketing digital tem que ser na faculdade. Essa é a grande verdade. Porque é muito atual o negócio. E é muito interessante. O mais importante é você, não é você só ter a ferramenta, mas saber usar ela. Você se disciplinar. Teve uma palestra ontem que falou sobre ter atenção da pessoa. E é isso que busca. E aquele documentário na Netflix mostra que basicamente é alinhado em atenção. Tem algum videozinho que você vai demorar mais tempo do que em outro que você vai passar rapidinho. Aí eu até brinquei com o professor e falei assim, no meu Facebook não vem uma notícia do Corinthians. E se eu até trocaria o meu login. Falei assim, porque um que não me interessa e outro que não me agrega nada. Mas de repente do meu time aparece. Mas eu tenho esse entendimento. Quem não tem fica sofrendo com rede social. Falei assim, mas não é possível. Eu não gosto desse cara e esse cara está aqui toda hora está aqui. Mas é porque você ainda continua assistindo. então se você não gosta da programação, troca o canal. Exatamente. Não precisa sair da rede social nem nada. Troca o canal. Eu quando estou estressado não vou ver câmera, sessão de câmera que eu preciso. Eu vou lá para o Animal Planet, vou ver como é que a carada fala. Aquilo ali pelo menos me distrai um pouco. Mas jornal nacional eu nem imagino o que é. Eu vejo o pessoal falando globulite, globulite, eu falo assim, nossa Deus, como será que está isso? não dá nem para imaginar porque eu não assisto. Eu só assisto canal fechado. Mas eu gostaria de deixar dessa contribuição porque é dessa maneira que eu consigo ver hoje a inteligência artificial. Ela está aí, você usa se você quiser ou não. Você viu? Apareceu um vírus aí, não é? Falei, acho que foi vírus. Eu deixo no lugar, não é perigoso esse papelzinho começar a chegar na minha casa de mensagem, eu vou ter que trocar até meu e-mail. Boa noite a todos, brigadão, um abraço. Então, esse vídeo é muito bom, gente. Agora, para fechar, só falar lá da questão das penalidades, né? Porque o Bruno, ele comentou, o palestrante, ele comentou que as penalidades vão desde uma advertência até multas altíssimas. e uma coisa que ele falou que eu achei interessante é que a lei ainda não faz uma distinção, por exemplo, um Google da vida que tem, um Magazine Luiza que tem uma central de dados gigantesca e o seu Zé que vende pipoca e que é MEI, a lei não faz a distinção ainda. ela tem que fazer uma distinção também das penalidades das exigências para os pequenos empresários. Isso eu achei muito interessante, porque se um pequeno empresário que tem lá, sei lá, banco de dados com 20 pessoas, 50 pessoas, se aquilo vaza ou se ele tem algum problema referente a LGTB, ele vai ter que pagar, ser penalizado na mesma proporção que o Magazine Luiza, se houver um vazamento de dados. Então, isso eu achei uma ponderação interessante, que ainda não há isso na... a LGTB não prevê isso. Érica, mas olha que, no meu ponto de vista, eu acho que é certo, porque vazar dados não importa se é grande ou pequena empresa, vazou. É, mas não foi bem nesse sentido que ele falou, até estou procurando aqui para eu ser mais clara. Só que eu não lembro aqui aonde que eu anotei. Eu achei interessante que ele fez uma ponderação nesse sentido. Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. ver se eu acho que também, que eu anotei tanta coisa. Ô, Érica, só complementando aí para te ajudar, essa parte é o seguinte, a multa, ela é percentual do faturamento, então, de acordo com a empresa, se a empresa for maior o faturamento maior, a multa é maior. Então, as multas são iguais para todas as empresas. Agora, o que ele comentou que é pesado para a pequena empresa são as outras, as outras exigências dessas da norma, que é igual para todos. Por exemplo, a norma exige que tenha um encarregado de dados, uma pessoa que seja disponível para atender os titulares de dados. Isso para uma grande empresa é mais fácil de ter. Agora, para uma pequena empresa é complicado ter um profissional desse só para atender as necessidades de titular de dados, entendeu? Então, são regulamentos que a Agência Nacional está até estudando agora, fez uma consulta pública recentemente para poder tentar definir uma nova regulamentação e dê um tratamento mais leve em termos de obrigações para a empresa pequena, para não aumentar o custo da empresa nesse sentido. Isso, César. Obrigada. É exatamente isso. Eu acho que, assim, do conteúdo que a gente viu na palestra, acho que foi abordado um pouquinho de cada aspecto que ele abordou e acho que é isso. O mais, fica aí uma mensagem. Você pode cair fora da rede social, do que for, a hora que você quiser. Você pode sair. É o que ele chama de opt-out. Opt-out. Sai fora. Você pode sair fora e falar não quero mais meus dados ali, por gentileza. Se não deu certo, ele também orientou. Procura um órgão de proteção do consumidor. Não deu certo, vai para a judicialização da coisa. Então, para você também procurar os seus direitos e exercer o seu opt-out. Estou fora. É isso. Muito bom, Érica. obrigado aí pelas suas colocações, todos que participaram, Anny, pela ajuda também. Eu acho que nós conseguimos encerrar essa semana de palestras com chave de ouro. É um tema que também chama muito a atenção. Nós não temos todas as respostas. Na verdade, vejo como mais indagações do que propriamente respostas prontas, uma vez que nós ainda dependemos da aplicabilidade dessa lei para que a gente possa enfrentar, no caso concreto, quais serão as dificuldades no seu exercício. Mas, eu gostaria de agradecer não só a Érica, a Anny, mas todos aqueles que se propuseram, se auto-indicaram, além daqueles que eu indiquei, para poder participar dessas atividades, aceitaram esse desafio e como premiação a esses alunos, na nossa próxima avaliação bimestral, vocês já têm comigo mil pontos. Tá bom? Na minha disciplina, cada um de vocês que aceitou o meu desafio, vocês já têm comigo mil pontos. Então, a prova, ela vai ter o mesmo número de questões, mas vocês podem eliminar já mil pontos dessa prova. Agradeço, como eu disse antes, eu não queria colocar isso como um estímulo para que ficasse algo, ah, estou fazendo em troca de pontos, mas eu estou muito satisfeito com o resultado, vejo que vocês se dedicaram, que isso também sirva de estímulo para os nossos caloros, nenhum de vocês aqui, digamos, é detentor de todo conhecimento, muito menos eu, nós estamos aqui aprendendo, mas é importante utilizar esses momentos, que são dados, para que vocês possam crescer e ter em plena convicção de que todos vocês que participaram nessa semana de palestras cresceram um pouco mais, se dedicaram um pouco mais com a Erika mesmo disse, uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você se aprofundar um pouco mais sobre o tema para que você tenha um pouco mais de conhecimento, então acredito que esse é o grande legado e resultado que nós temos aí dessa primeira semana de palestras. Erika, você quer fazer as suas considerações convencionais? Gostaria sim, professor, quero agradecer a todos os colegas que participaram, agradecer ao Gustavo, que foi meu parceiro na primeira apresentação, agradecer ao César, à Anne, que participaram também comigo aqui, me ajudaram com a explicação da palestra de hoje, e agradecer essa oportunidade e falar que é muito bom a gente conseguir fazer essa troca. Eu acho muito importante criar esses momentos, porque assim como eu detenho conhecimento de algumas coisas e quero me aprofundar em outras, eu sei que eu tenho colegas que detêm conhecimento em outras áreas que eu sou mais falha, então essa troca é importantíssima, porque assim nós vamos fazendo uma coisa muito boa, a gente vai se autoconhecendo e vai proporcionando o conhecimento, o autocrescimento do outro. Então isso para mim acho que é muito positivo, eu gosto muito disso, agradeço essa oportunidade e estou à disposição também para os colegas que quiserem trocar informações, a gente quiser criar grupo de discussão, eu acho isso muito positivo. Obrigado, Érica, obrigado a todos que participaram, apenas agora uma nota importante, felizmente nós estamos já retrocedendo a esse pico do Covid e em decorrência disso já estamos na onda vermelha, muito em breve espero que já estejamos na onda amarela e a partir do momento em que nós retrocedermos, que nós retornarmos a essa onda, muito provavelmente nós já retornaremos também com o nosso modelo híbrido de aulas, tá? Então já estou trabalhando isso aqui com o meu gestor para que todos vocês também, né, aqueles que tiverem interesse assim como foi antes, né, dessa parada para que aqueles que tiverem interesse possam assistir às aulas na nossa unidade com todas as proteções devidas, né, para que ninguém seja exposto. Isso serve tanto para os caloros quanto para os veteranos. tudo bem, pessoal? Vamos ao nosso sorteio de hoje, então. Laís, você nos ouve? Oi, professora, estou aqui para mostrar os livros de hoje. Vamos lá. Onde é esse daqui? Direito Civil, Ideal para Provas e Concursos, Manual Completo, Ok? E mais um desse aqui, Legislação de Carvalho. Legislação. Perfeito. Contente. Muito bem. Muito bem. Tiago, professor. Tiago, você nos ouve? Oi, professor, ouço sim. Muito bem, Tiago. Meus parabéns. Você acaba de ganhar, então, esse livro de Direito Civil. Tá bom? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, querido. Pode retirar na unidade quando você quiser. E o Cristian. Cristian, você nos ouve, meu amigo. Oh, estou aqui. Muito bem, meus parabéns. Você acaba de ganhar um livro de compêndio sobre legislação do trabalho, tá bom? Vou pegar lá. Professor, aproveitando, e o tempo para os calouros não vai rolar nada? E os pontos para os calouros não vai rolar nada? E os pontos para os calouros não vai rolar nada? Sim, sim. Olha só para você ver, eu coloquei para todo mundo, para os calouros também, quem quisesse participar da mesa redonda e ser um dos expositores. Ninguém se manifestou para mim, nenhum dos calouros. Ô, professor. Então, eu posso ter nessa aula que eu não lembro. Professor. Oi. Posso fazer a defesa em nome dos calouros? Pode fazer a defesa. Então, eu acredito, vou falar em nome, se alguém falar, achar que está errado, pode me proigir, que a gente não sentiu muita segurança para fazer isso. Sim. Eu, na verdade, ontem, quando o senhor falou da... Que a Érica estava sozinha. Eu até pensei muito, falei assim, nossa, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Só que, assim, eu tenho uma vergonha imensa de aparecer, de falar, não tem vergonha, mas de aparecer aqui com a câmera, eu tenho. E eu achei que, na verdade, eu, no caso, não queria, não me sentia hábil, gente. mas, assim, a próxima, com certeza, a gente já até montou um trio aqui, a gente vai conseguir na próxima. eu, na verdade, você devia ter vindo, porque você quer, ó, aparecer, olha o tamanho do meu óculos, olha a fuga, olha o tamanho que o meu olho fica. Mas, O Eric, olha só, essa semana, minha filha, ela está meio carente, e ela está um grude comigo, eu não estou conseguindo fazer nada direito. Eu fui buscar meu livro hoje, na faculdade, com ela, porque ela quis ir junto, as meninas viram, um grude, grudada em mim, ela não é assim. Então, eu não estou conseguindo fazer muitas coisas, porque ela está em cima de mim o tempo todo. Mas, eu peço desculpa, eu gostaria, sim, mas eu adorei, eu agradeço que você teve um empenho excelente, se dedicou. Na próxima, quem sabe, a gente faz uma parceria, tá bom? Te espero, então. Tá. Muito bom, pessoal, não é um objetivo de criar nenhum tipo de disputa, não desmerecendo os nossos calouros, muito pelo contrário. O que eu faço aqui, na verdade, prestigiar e valorizar aqueles que, como eu disse, se auto-indicaram, assumiram um risco, né? Não é sempre que vai ter, como eu digo, não é esse, não é essa a questão, que nós temos que pensar sempre é no desenvolvimento pessoal, como a Érica mesmo disse ali, essa troca de experiência, essa troca de ideias, que eu acho que é o fundamental. Pontuação é algo que passa, vocês terão inúmeras outras oportunidades. Croton é a única instituição que coloca 40% a mais de nota do que vocês podem tirar de total, 14 mil pontos, sendo que vocês só podem ter, no máximo, 10 mil pontos. Então, vejam, as oportunidades, elas são infinitas. Essa questão de prestigiá-los é mais por reconhecer todo o esforço acadêmico de vocês e reconhecer também o auxílio que vocês dão para a nossa instituição e, por isso, fica aqui o meu agradecimento novamente. Pessoal, boa noite a todos vocês, bom final de semana, agradeço a participação de todos e segunda-feira nós voltamos, se Deus quiser, com mais aula, com mais conteúdo, estaremos todos de volta. Tá bom? Grande abraço, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite na semana.